Então, page 6363, agora nós vamos aprender o dare to be, tá? O dare to be é o dare is, dare is e dare are. Como funciona isso? O dare is, ele significa existe, barra, há de haver. De novo, dare is significa existe, barra, há de haver, tá? Isso a gente pode utilizar para compreender a maneira do quê? Do singular, porque o plural, não existe há no plural. O há, o verbo haver, ele é um verbo que não tem o plural. Não existe há no plural, de haver, com h, certo? E aí, no inglês, o dare is vai ficar existe, barra, há de haver. Agora, o dare are, que é o plural, vai ser apenas o existem, tá? Ou barra há de haver, só que esse há de haver, ele acaba sendo singular, não existe plural. Então, a gente vai interpretar esse dare are como existem, tá bom? Aí, tem a forma negativa, que é o dare isn't, ou dare aren't, que é a mesma coisa de dare is not, que é a mesma coisa de dare are not. É a mesma coisa, dare isn't é igual a dare is not, é só abreviação. Dare aren't é a mesma coisa de dare are not. No caso, é só abreviação de dare are not, que é o dare aren't. Eu tô seguindo a sequência do livro, tá bom? E aí, quando é uma pergunta, lembra que a gente faz a inversão? O verbo vem na frente, então vai ficar is there, tá? Existe, interrogação, ou há de haver, interrogação. Are there, existem, interrogação. Tudo isso que eu falei aqui, gente, tudo isso que eu falei aqui agora, o que eu peço pra vocês fazerem? Vocês pegarem um lápis e ir anotando essa explicação que eu tô dando aí, na postila de vocês mesmo, tá? Vai colocando a tradução, o significado, onde que a gente aplica. Quando eu falo, ó, essa frase aplica-se nisso, essa frase aplica-se naquilo. Façam isso, por quê? Se vocês fizerem isso, o que vai acontecer? Vai ficar algo muito mais simplório, vai ficar algo muito mais fácil pra vocês, tá bom? Ok, aí nós temos aí, ó, there is a master bedroom upstairs. There is a master bedroom upstairs. Essa palavra master bedroom, tá? Seria aquela suíte. Master bedroom é o quarto mais chique, né? Aquele quarto que tem o quê? Banheiro. Então, a gente chama aqui no português de suíte. There is a master bedroom upstairs. O que é upstairs? Upstairs significa andar de cima, tá? Então, tá falando aqui, ó, há ou existe uma suíte em cima, certo? No piso superior, tá bom? Então, ó, there is a master bedroom upstairs. Agora, o there are. There are, ele fala assim, ó, uma frase com there are. There are three bedrooms. Existem três quartos. Próxima. Próxima. There isn't a laundry outside. Eu tô usando outside. Desculpa. Outside. There isn't a laundry outside. Então, there isn't a laundry outside. Tem a ideia de que não há uma lavanderia lá fora. Não existe uma lavanderia lá fora. Próxima. There aren't bedrooms downstairs. Não há quartos lá embaixo. Não há quartos lá embaixo. Downstairs. E as duas últimas. Is there a swimming pool in the backyard? Is there a swimming pool in the backyard? Esse backyard, o que que seria? Seria um jardim, ovos fundos, tá bom? Is there a swimming pool? Existe uma piscina no jardim? Existe uma piscina nos fundos, tá? Backwards. A próxima. Are there bathrooms near the pool? Are there bathrooms near the pool? Ok? Are there bathrooms near the pool? Então, ó, pool em inglês seria o que? Piscina. Pool. Swimming pool. Piscina. Ou só pool. Are there bathrooms near the pool? Então, existem banheiros próximos das piscinas? Ok? Então, vamos colocar aqui algumas palavrinhas pra gente focar. Primeira. Repete comigo. Master bedroom. Upstairs. Laundry. Laundry. Outside. Deixa eu ver a próxima. Downstairs. Swimming pool. Repete. Swimming pool. Backyard. Essa palavra é muito legal porque ela tem formas diferentes de falar. Tem gente que fala backyard. 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 Tem gente que fala backyard. 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 É que é tão rápido que a gente fala backyard. Backyard. Tá? Mas é quintal. Jardim. Ok? A próxima. A última palavrinha é bathrooms. Bathrooms. Ok? Muito bem. Então, nós vimos aqui, nós vimos aqui, galera, o quê? Nós vimos essas formas de utilizar, certo? O dare to be, tá? Vocês viram o significado de dare to be? Além de ver o significado de dare to be, a gente viu um, dois, três, quatro, cinco, as seis formas de utilizar o dare to be, tá? E aí, nós vimos também a parte do singular e do plural. O singular é there is, tá? E o plural é there is, there isn't, or is there, ok? E o plural é there are, there aren't, or are there, se for pergunta. Ok? Homework. O homework é o vocabulário aí, ó. Tá vendo esse vocabulário? Então, vocês vão colocar do lado o significado da palavra. Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, attic, barbecue grill, basement, repeat, barbecue grill, basement, bedroom, dining room, downstairs, first floor, garden, ground floor, kitchen, kitchen, laundry, room, swimming pool, TV room, upstairs, yard. Tá? Então, essas são as palavrinhas aqui, pessoal, que nós estudamos hoje, certo? Fizemos a leitura do texto. Não só a leitura do texto, mas também o quê? Mas também fizemos, colocamos, né? Nós utilizamos, nós vimos onde que cada uma dessas palavras vão entrar, tá bom? Aí, nós temos os verbos, os verbos. Mas, eu vou fazer o seguinte, qual que vai ser o homework da semana? O homework da semana vai ser, vocês lerem o texto, tá? E eu vou pedir pra que vocês me mandem, me mandem o quê? Eu vou pedir pra que vocês me mandem, quem puder, quem puder não, o ideal é que todos mandem, né? Vamos fazer o seguinte, manda pra mim a tradução desse texto, tá? Manda aí pra mim a tradução do texto e a tradução do vocabulário da page 63, da 63 também, por favor. Tá? Então, a tradução do texto e a tradução do vocabulário da página 63. Aí, eu quero que vocês escrevam pra mim quatro frases usando o there is e o there are. Duas usando o there is e duas usando o there are, tá bom? Quatro frases com there to be. Duas usando o there is e duas usando o there are, ok? Bom, então, pra essa semana a gente vai finalizar aqui, nós vamos dar, vamos finalizar essa atividade. Vocês podem mandar pra mim, certo? E aí, manda o áudio também, vocês falando o vocabulário, ok? Vocês leiam o vocabulário e mandem o áudio pra mim dessas palavrinhas aí, vocês repetindo o vocabulário. Ah, tô com dúvida, tá com dúvida? Assista a aula de novo, veja como que eu pronuncio. Ah, não conseguiu pronunciar? Não entendeu? Não lembrou? Entra na internet, vai no Google, no Google lá, você tem, no Google Tradutor, você tem, você escreve a palavra e tem um ícone de som. Você clica, você vai ouvir como que é a pronúncia correta dessa palavra em inglês, tá bom? Guys, thank you very much. Muito obrigado. See you. Bye bye.